Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Ligia Guelph, conhecida também como Ariella, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a mesa radiônica para a harmonização de casais, tá? Abri uma caixinha lá no Instagram, vocês mandaram muitas perguntas sobre esse assunto, e ao longo dos dias aí eu vou fazendo alguns vídeos para responder, combinado? A primeira pergunta que eu escolhi aqui é a pergunta da Sandra, que é uma pergunta excelente, né? É a mesma coisa? A mesa radiônica para casais, para a harmonização de casais, é a mesma coisa que a amarração? Então essa é a pergunta que não quer calar, eu já vou responder aqui logo, porque é a primeira pergunta que tem que responder mesmo, tá gente? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. O que é a mesa radiônica em si? A mesa radiônica é um tabuleiro onde a gente canaliza energias para fazer uma limpeza espiritual na pessoa, numa casa, numa empresa, certo? Ou num casal. É um trabalho espiritual. A gente usa a mesa radiônica para limpar essas energias, para harmonizar as energias também, e para abertura de caminhos em todos os setores. É um trabalho espiritual, tá gente? Então, não é uma brincadeira, certo? E funciona de verdade. Vocês sabem que eu tenho curso de mesa radiônica, quem tiver interesse, olha aí na descrição do vídeo, que tem o link para você conhecer. Eu canalizei a minha própria mesa, então tudo que eu falar aqui no meu canal tem a ver com a minha mesa, a mesa dos outros eu não sei, eu não tenho como responder pela mesa alheia, vocês têm que perguntar para a pessoa que canalizou, tá? A mesa radiônica de harmonização de casais não serve para fazer amarração. Não serve para mexer no livre-arbítrio do outro. O que é uma amarração? É quando você quer porque quer aquela pessoa, e às vezes a pessoa não te quer, a pessoa está com outra, a pessoa foi embora, e você quer que aquela pessoa, sei lá, fique com você de qualquer maneira, que ela goste de você de qualquer maneira. Quando você faz um trabalho mágico, para essa pessoa mudar de ideia e ficar com você contra a vontade dela, isso é mexer no livre-arbítrio dos outros. E isso não se faz, porque isso tem consequências kármicas. Por mais que vão te convencer aí que é legal, que é bacana, não é dar uma força para o relacionamento isso, tá gente? Então, a amarração é uma coisa muito grave. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aí embaixo para quem não viu ainda, que é bem acessado até que eu falo sobre os problemas da amarração amorosa, tá? Lá eu explico com detalhes, vou deixar aí embaixo para quem tiver interesse. Mas a mesa radiônica não serve para isso. Ah, mas eu vi fulano falando o que faz. Tá, fulano, mas a ideia inicial não é essa, tá? Então, tem um casal, o casal tem que ser casal, não é que você gosta do fulano que está com a outra pessoa, ou que foi embora, é casal. E está com briga, está com confusão, as duas pessoas ali não estão se entendendo, está tendo interferência externa de família, talvez de alguma demanda, né, de algum feitiço que foi feito, pode acontecer, e não é impossível. Então, a mesa radiônica, ela vai limpar esse casal, vai limpar as energias desse casal, vai cortar energias de relacionamentos anteriores que podem estar atrapalhando, vai limpar ali o ambiente, a casa daquele casal, né, ou se for namorado, limpar o ambiente dos dois indivíduos aí, para melhorar esse relacionamento. Não é que a pessoa, do dia para a noite, vai ficar bonzinho com você, vai mudar de personalidade, vai falar amém para tudo que você quer. Não é isso, gente. Teve uma mulher que veio fazer, e ela queria que o marido dela mudasse completamente a personalidade. Eu falei para ela, você casou com o fulano, ele era assim, você quer agora que ele seja outra pessoa? Você quer um robozinho? Aqui a gente não faz isso, tá? Então, a parte da limpeza, da harmonização de casal é isso. É quebrar demanda, quebrar inveja, quebrar influência de parentes. A gente sabe que é um clássico, às vezes a família ali não aceitou muito bem aquele relacionamento, e dá confusões, dá brigas, né? Então, é para limpar isso, e para harmonizar o casal. Só de afastar o que é negativo, já dá uma melhorada. Para harmonizar, que não é um adoçamento, não é para a pessoa ficar boazinha. É para realmente que vocês, que aquele casal se enxergue um ao outro, que tenha aquele encantamento do começo, né? Lembrando que não é mágica. Tudo acontece pela vontade de Deus, pelo merecimento de quem está envolvido, tá, gente? Às vezes a pessoa trata super mal o outro e quer que o outro seja bonzinho. Então, tem todas essas questões também, tá? Então, não é amarração. Eu não faço amarração de jeito nenhum, tá? É adoçamento? Não considero sendo um adoçamento, porque a pessoa não vai ficar boazinha do nada com você, né? Provavelmente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, as pessoas conversam, as pessoas se entendem, né? As pessoas chegam a um consenso, respeitando o livre-arbítrio de cada um, tá? Então, é limpeza e harmonização. Não tem nada a ver com amarrar a pessoa, adoçar a pessoa, obrigar a pessoa a gostar de você. Eu sei que vai, mas o adoçamento não é ruim. É pra pessoa ficar mais, né, mais boazinha com você. Ok, se ela quiser. Não é pra ficar boazinha porque você fez alguma coisa. Não, se vocês chegarem a um consenso, se ela quiser. Sempre respeitando o livre-arbítrio dos outros, tá? Então, não é amarração. Não aconselho a fazer amarração. Cada um, né? Cada cabeça uma sentença, cada um é dono de si. Eu não aconselho. Tá bom? Porque, né? Não aconselho porque boa coisa não é. Se você quer fazer, faça, né? Mas, enfim. Então, a mesa radiônica não é pra isso, tá? Essa mesa específica de harmonização de casais é para limpeza e harmonização desse casal pra que possa realmente, né? Pra que as pessoas possam com a cabeça limpa, com as energias limpas, viverem o amor que elas têm pra viver. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos, porque eu vou continuar respondendo a pergunta sobre esse tema. Tá bom? Um beijinho, fica com Deus e tchau!